Para nós e principalmente para o mês de juli, o dia de ensinança, eu quero estar muito significativo para o qual nós temos a ave, é o filho do pátio Madonna Stevens, com mais ou menos cinco anos passados, mas há uma observação. Na ocasião, nós nos despedimos de ele como pessoa para a vida celestial, pois está bom para o Cimar, em todo caso, nomear parte da sede de Cimar, na sua nome, mirando o trabalho que nós temos, tanto para o setor de ensinança como o sindicalismo em geral na rua. E isso nos faz a ave, para que nós temos de memória, de nós que não conhecemos a Madonna, foi o tempo que nós temos, e o momento que nós temos aqui, é por seguir de nossa memória coletiva, que pessoa estava tratando e o que ela significava para a ensinança de sua totalidade. Nós temos a conhecer a Madonna, em 1974, agora há-me, havia um membro de FLA e tempo aí, com a ver, depois, Cimar, depois, quando eu fui à Holanda para seguir o meu estúdio, em 1977, a Madonna tomou a presidência e tempo aí acaba de Cimar, e agora nós voltamos em 1984 para terminar a presidência, mas tanto por meio que o período que estava a presidência, a Madonna estava sumamente ativo como membro de diretiva, e depois de isso aí também, três anos depois, estava a membro, principalmente para o qual está encargado com a comissão de ensinança, para o qual a minha conhecida estava trabalhando no sentido de Cimar. Mas também, eu estava a colega de GEL, para o qual está dois comissões, comissões para reestruturar a ensinança na Aruba, em geral, e muito em particular, o qual está o Workgroup Uplightings Restructurais, para o qual o tempo passa, a APA para a IPA que nós conhecemos agora aqui. Pois, nos últimos 20 para 25 anos, eu estava a colega de Madonna, e sempre nós trabalhamos fora de IPA, nos diferentes projetos de ensinança, que estava o próprio IPAMES, mas também APB, API, CHA e também PREPEP.